Bora lá, vamos começar pelas luxações. Eu gosto bastante de luxação porque faz a gente pensar, tá? Ela faz a gente raciocinar o mecanismo do trauma. Eu acho bem interessante luxações. Vamos lá. A maioria das luxações do ombro, luxações do ombro, a maioria delas são luxações anteriores. Significa que a cabeça, o meral, ela deslocou anteriormente em relação a glenóide, tá? Então, ó, aqui a articulação, o que que aconteceu? A articulação, né? A glenóide permaneceu no lugar. A glenóide, ela é parte, ela é continuação ali da escápula. Ela permanece no lugarzinho dela e quem luxa é o úmero. Luxa pra anterior. Toda vez que a gente fala em luxação, gente, independente de qual a parte do corpo, nós estamos sempre nos referindo ao elemento mais distal em relação ao elemento mais proximal. Então, quando eu falo luxação do ombro, é uma luxação anterior porque é a luxação do úmero em relação a glenóide. Lá, se fosse no joelho, uma luxação de joelho, quem é que a gente ia usar como referencial? Seria o referencial a tíbia em relação ao fímo. Então, se a tíbia deslocou anteriormente uma luxação anterior, posteriormente uma luxação posterior. O referencial, a base, quem fica no lugar é sempre o elemento ósseo proximal, tá? O que tá mais perto do centro do corpo, digamos assim. Mas existe também a luxação posterior e até a luxação inferior do ombro, tá? A luxação anterior, ela tá relacionada tanto a trauma quanto propensão genética. Então, o paciente pode ter uma cavidade glenoidária, né? Uma glenoide mais rasa, não ter um envolvimento adequado da cabeça ou meral e isso favorecer que esse ombro saia do lugar, tá? E aí, muitas vezes, é até um misto das duas coisas. O paciente já tem uma cavidade mais rasa e sofre um trauma e sai do lugar. Agora, a recorrência, aquele paciente que tá sempre com o ombro saindo do lugar, geralmente tem uma alteração morfológica. Já a luxação posterior, ela é uma luxação que frequentemente tá associada a mal convulsivo, eletrochoque. Então, o paciente tomou um choque no poste. Se ele sobreviver, provavelmente, e tiver uma luxação, provavelmente essa luxação vai ser posterior, tá? Então, mal convulsivo, aquela convulsão que não melhora por nada e eletrochoque, né? Aquele choque de alta voltagem, quando o paciente sofre luxação nesses cenários, tende a ser a luxação posterior. São cenários comuns, né? De luxação posterior. Então, o examinador ou o professor faz uma questão de prova sobre a luxação do ombro. Se ele te der um paciente que sofreu um choque ou tá em mal convulsivo e te der lá uma luxação, mesmo que você não olhe a imagem, pode botar lá a luxação posterior, que tá certo. Se ele não botou posterior nas respostas, provavelmente o professor não tá sabendo nem... tá sabendo nem elaborar a questão direito. Pode marcar lá a luxação posterior. Lembra desse cenário clínico, ele é muito marcante. Beleza. Eu não vou focar tanto, gente, no texto dos slides, porque o texto dos slides é pra um momento mais aprofundado, tá? Hoje eu tô querendo que vocês entendam as imagens que a gente vai trazer aqui. Então, por exemplo, luxação anterior do ombro. Olha só o que a gente tem aqui, gente. Essa daqui, ó, é a escápula, beleza? Aí você vê que ela continua com essa faceta articular aqui, ó. Que é a glenóide. Aqui em cima, olha só. Eu tenho o acrômio. E eu tenho a clavícula, beleza? Essa daqui é a cabeça humeral. A cabeça humeral, no seu terço mais... O húmero, na verdade, né? O húmero, no seu terço mais proximal, tem a cabeça humeral, que é essa estrutura mais arredondada. O que que é o normal? O normal é que essa poção mais arredondada, mais semilunar, esteja mantendo contato, ó, com a glenóide. Então, os dois deveriam estar congruentes. Mas isso não tá acontecendo. O que que tá acontecendo aqui, ó? A cabeça do húmero, ela luxou em relação à glenóide. E aí tem várias formas de você saber se é uma luxação anterior ou uma luxação posterior. Vamos lá pra forma mais rápida. Digamos que você só tem essa incidência e não tem mais outra incidência. Seria uma luxação posterior ou anterior? Olha, isso não é 100% confiável. Mas se você só tem uma incidência e por algum motivo você não vai poder fazer outra incidência, que é o perfil da escápula, que é a incidência ideal, entenda o seguinte. Toda vez que a cabeça do húmero, ela se aproxima do gradil costal, ela se aproxima do gradil costal, ó, a cabeça do húmero tá chegando mais perto do gradil costal na luxação, isso é uma luxação anterior, beleza? Então, na luxação anterior, na radiografia, a cabeça do húmero, ela vai tender a se aproximar do gradil costal. Enquanto isso, na luxação posterior, a cabeça do húmero, ela tende a permanecer numa posição muito semelhante à do ombro que não luxou, tá? Porque quando luxa posterior, a impressão que tem é que o húmero continuou no mesmo lugar, ele não tende a se aproximar. Mas isso é uma impressão que a gente tem olhando o PA, ou AP, na verdade, né? A incidência antero-posterior. Porque aquela luxação posterior é meio que uma rotação. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E já essa luxação anterior, como vocês vão ver no perfil da escápula, quando o ombro, ele anterioriza, ele vai se aproximar aqui do gradil costal. Então, aqui a cabeça do húmero, a glenóide aqui, né? Compondo parte da escápula. E você percebe que a cabeça do húmero tá mais próxima do gradil costal. Então, ó, olha como é o normal. Como era pra gente ver a cabeça do húmero articulando aqui com a cavidade glenoidária, com a glenóide. Olha que bonito. Aqui é a escápula. Aqui é o processo coronoide. Aqui é o acrônio. Aqui é a clavícula. Beleza? Então é o seguinte. Cabeça do húmero, glenóide, estão se tocando. Quando eles se tocam, eles fazem uma imagem meio que biconvexa aqui, ó. Tá vindo? É a margem da glenóide de um lado e do outro lado a margem da cabeça do húmero. Faz uma imagem biconvexa. Ou seja, eles estão sobrepostos. Isso é o bom. Isso é o normal. Já quando a gente tem a luxação, acontece aquilo que a gente acabou de ver. A cabeça do húmero, ela migra pra mais próximo do gradil costal. Olha a distância entre a cabeça umeral aqui e o gradil costal. E olha, nesse caso, como ela está muito maior. Como essa distância é muito maior. Beleza? Então, ó. Mais uma vez, compare essa imagem biconvexa que se forma pela sobreposição dessas estruturas. E isso é o normal. Essa imagem aqui, que parece, pra alguns autores, uma meia-lua. Quando você perde isso aqui, você chama isso de perda do sinal da meia-lua, né? Mas, na verdade, significa que perdeu a sobreposição entre essas estruturas. O que é importante você saber? Quando o paciente luxa anterior, quando ele luxa anterior, ó. Tá vendo aqui? Essa porção mais pós-tero superior e lateral da cabeça umeral, ela vai bater na margem inferior e anterior da glenóide. Ou seja, essa região aqui, ela vai sofrer um impacto nessa região aqui. Vou até aumentar aqui meu mouse pra você poder enxergar melhor. Pronto. Essa região aqui vai sofrer um impacto nessa região aqui. E tudo bem, se for uma vez só, provavelmente você não vai nem perceber a diferença. Mas, conforme vai se repetindo isso, o que vai acontecendo com o tempo? Com o tempo, você vai tendo uma lesão, uma fratura mesmo aqui, ó. Da poção pós-tero superior e lateral da cabeça umeral. Muitas vezes a lesão vai ser mais discreta e você vai ter uma espécie de aplanamento. Mas perceba como tá mais esclerótico, mais branquinho essa região aqui, tá? Então, primeiro rectifica, mas continua repetindo, continua repetindo. Na hora que acontece, afunda mesmo, tá? Então, isso aqui é a lesão de Bancar e Riosax. Então, ó, o Riosax é a lesão da cabeça umeral, enquanto que o Bancar é a lesão da glenoide, mas não necessariamente com fratura da glenoide. Quando a gente tem fratura da glenoide, como a gente tá vendo aqui, ó, tá vendo, ó, destacou um pedacinho do osso aqui, a gente chama isso de Bancar ósseo, tá? Então, ó, lesão de Riosax, o que que é, João? É a lesão da região pós-tero lateral e superior da cabeça umeral por repetidas luxações da cabeça umeral. Luxações o quê? Anteriores, porque aí essa regiãozinha vai impactar aqui. Então, você lesa a cabeça umeral e se for repetindo mesmo, vai chegar ao ponto que vai lesar a própria glenoide. Lesão de Riosax, lesão de Bancar. No caso aqui, um Bancar ósseo. Beleza. E aqui, gente, isso aqui é uma luxação também. Claro, o slide já tá dizendo que é a luxação. Mas vamos tentar analisar aqui essa luxação com mais carinho. Perceba o seguinte, aqui eu tenho, gente, um ombro. Beleza, isso aí eu já sabia, João. Mas será que esse ombro está normal? Ele tem tudo que eu falei pra vocês que deveria ter no ombro normal? Repara o seguinte, junto comigo. Cadê aquela imagem biconvexa que eu combinei com vocês que deveria ter aqui? Pela sobreposição da cabeça umeral com a glenoide. Vocês estão vendo? Porque eu não tô. Eu não tô vendo sobreposição da glenoide com a cabeça umeral. A cabeça umeral tá aqui. Tudo bem, ela parece que não saiu muito da posição. Mas eu não tô vendo ela tocar ou se sobrepor a glenoide, pessoal. Por quê? Isso não é um ombro normal. Houve aqui uma luxação posterior do ombro. E aí, quando você tem uma luxação posterior do ombro, o ombro, ele sofre uma rotação. E essa rotação que ele sofre deixa a sua cabeça com aspecto muito arredondado, tá? Então, ó, gente, presta atenção. A cabeça umeral, normalmente, ela não tem esse formato redondo, completamente redondo, tá? Aqui, ó, se você passar uma linha aqui, você percebe que a cabeça tá bem redondinha. Normalmente, a cabeça umeral, ela é assim, ó. Ela é como se fosse um cajado. Ela é mais chegada, como se fosse tortinha, assim, pro lado. E aqui tá muito arredondada. Tão arredondada que algumas pessoas acham que isso aqui parece uma lâmpada. E chamam isso de sinal da lâmpada. Então, a perda da sobreposição entre a glenoide e o úmero, mais o aspecto arredondado, o sinal da lâmpada na cabeça umeral, são as marcas da luxação posterior. Então, ó, sinal da lâmpada, a cabeça umeral, ela parece mais arredondada, ela não fica tão cajado, tortinha, assim, pro lado. Ela fica bem redondinha. E perda daquela sobreposição, que alguns autores vão chamar de perda do sinal da meia lua, tá? Aqui tá mais fácil ainda. Por que tá tão fácil aqui, assim? Porque além de eu ter a rotação da cabeça umeral aqui na luxação posterior, ficou com aspecto bem arredondado, ficou mais parecido ainda com a lâmpada nesse caso, porque eu tenho um cisto ósseo aqui, tá? Então, parte proximal do úmero é um local muito comum de ter cisto ósseo solitário, tá? Então, cistos ósseos aqui no texto proximal do úmero são comuns. E aqui tem um cisto ósseo deixando essa parte do osso mais radiolúcida ou transparente ou mais pretinha mesmo. E você percebe que não tem uma sobreposição normal entre a cabeça umeral e a glinóide. Você vê que se toca muito vagabundamente aqui, mas você não tem aquela sobreposição bonita formando aquela imagem biconvexa. Ok? Combinados? Então, gente, perceba a distância entre o gradil costal e a cabeça umeral. Você lembra? Eu falei, a bruxação anterior vai ficar mais próxima. Tá? Agora é o modo fácil. A gente estava jogando no modo difícil, agora a gente mudou para o modo fácil. Como é que eu percebo luxação do ombro se eu faço uma incidência chamada perfil da escápula ou Y da escápula? Primeiro, vamos localizar que a gente está nessa incidência. Eu tenho aqui a clavícula, beleza? E quem articula com a clavícula é o acrônio, tá? Então, eu tenho aqui o acrônio, aqui a espinha da escápula, o processo coracóide. E o processo coracóide, ele sempre vai apontar para frente, como se fosse um dedinho apontando para frente. Esse processo aqui, ele sempre vai apontar para anterior, tá? Então, onde eu tenho o processo coracóide é anterior, ponto. Onde eu tenho o processo coracóide é anterior. Se eu continuar aqui, eu percebo o corpo da escápula, tá? Então, ó, corpo da escápula, espinha da escápula, acrônio, processo coracóide apontando para anterior. E aí, eu percebo aqui, ó, o húmero e a cabeça sumeral. E aqui, nessa incidência, eu não estou preocupado se o húmero está parecendo uma lâmpada, se ele está parecendo uma bola, se ele está parecendo um quadrado, um avestruz. Eu não quero saber da morfologia. Eu quero saber se ele está luxando para anterior ou para posterior em relação a glenóide. E onde é que fica a glenóide nessa bagunça aqui? A glenóide, ela vai ficar meio que na interseção aqui desse Y, tá? Então, aqui não é um Y? É um Y aqui. Na interseção desse Y é onde, mais ou menos, a gente tem a glenóide. Se você forçar um pouquinho a visão, você vai perceber, ó, a sombra da glenóide passando exatamente aqui, onde eu estou colocando. Tá? Então, a glenóide está aqui. O húmero, a cabeça sumeral, ela está luxando, então, para anterior, tá? E como é que eu sei que é anterior? Porque o processo coracóide, ele está apontando para o mesmo lado de onde luxou a cabeça sumeral. Já desse lado aqui, eu tenho novamente o Y, percebe? Glenóide. E a cabeça sumeral está luxando para o lado oposto ao lado do processo coracóide. Certo, gente? Difícil isso? Não. Fácil. Esse aí foi o modo fácil, tá, galera? Deculpa. 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 Obrigado.